Boa tarde aí, Dócio, GSTV, Tixinha, todos que nos assistem. Pois é, que jogão que vem por aí, que responsa dos equipes que já figuraram ali em final de CBLOL e vão agora realmente tentar fazer essa busca pelo topo, né? Sempre buscando a primeira colocação. Boa tarde, chefe. Boa tarde a todos. E não só isso, como o GSTV já falou, o confronto direto, né? Que a Kabum já ganhou uma. Se ganhar a segunda pro terceiro turno ali, já tem um confronto direto, é muito importante. Se ganhar do Flamengo agora, fica dois jogos acima. Então tem muita coisa sendo ali disputada nessa partida. Vai ser bacana porque agora com as duas equipes, né? Com os dois jogadores titulares. Não que o GSTV tinha ido, foi mal, ele jogou muito bem. Sim, sim, sim. Mas o BRT tava de leão na suporte, o Reven de atirador. Não foi a melhor escolha do Flamengo. Agora sim, as duas equipes, tanto o Kabum quanto o Flamengo na sua força máxima. Então vamos ver, hora da verdade agora. Então, pixie bons a telinha pra vocês. Flamengo contra Kabum, Flamengo do lado azul, Kabum do lado vermelho. E os banimentos já começam respeito pelo Ginkedo ali. Foi embora já o Yasuo pela equipe do Flamengo. O Yasuo já tava sendo um campeão muito forte no draft com o Gragas, né? Aparecendo e tudo mais. Só que o Ginkedo, a gente sabe o quão bom ele é com esse Vick. E o Jastelio até comentou, né? Como o draft da Kabum, o Aiser e o Ginkedo, por terem campeões diferentes, Zed, Reven, eles às vezes forçam bans que você não tá acostumado a banir por conta desses dois jogadores. Kartos retirado de um lado, Tankente agora retirado pelo time do Flamengo. Kartos, uma escolha que o próprio Ranger utilizou, mas também que é muito seguro do Shrimp. Ele gosta muito de trazer, então já faz aquela retirada. Sabem que por mais que o Shrimp não esteja naquela fase brilhante, como foi no ano passado, ainda é um jogador sem muita ameaçador, então tem que tomar cuidado. Tankente, como tinha comentado ali pela equipe do Flamengo, mais um banimento. E eles continuam focando na selva. Kabum traz outro banimento forte agora. Olaf retirado. É, o Kartos é um campeão que, mesmo que você não vai muito bem no começo do jogo, se o jogo for se estendendo, você vai apertar R, vai causar muito dano. Então ele é um campeão, eu vou usar a palavra simples, não é simples ser executado, mas se você conseguir tempo no jogo, ele fica a simples de você causar bastante dano, pelo menos. Seja o Anny agora a escolha, terceiro ban do time do Flamengo, e Karma, o terceiro ban da Kabum, passou a Trox. Eu diria que o Kartos seria um campeão de risco calculado. É, eu sei. Ele, você pode ser penalizado, mas ele é um, de acordo com o passar do tempo, mas ele é um campeão que ele fica mais fácil de capitalizar, mesmo com algumas penalizações. E sem pensar muito, a equipe do Flamengo, então, garante já Irelia. Mesmo passando a Trox, como o Tichin alertou aqui, Irelia é uma escolha sempre muito constante também, o Goku já trouxe duas vezes nesse campeonato, não apareceu ainda nas mãos do Robonato. E geralmente não aparece, lembra da final? O Flamengo jogou com a Irelia na mão do Goku também, Então é um pique mais do Goku. Ainda assim tem só flexibilidade, pode aparecer no topo e na rota do meio, mas por todo histórico aqui, a gente vai, no momento, cravando que ela vá para a rota do meio, e aparece agora o Aatrox, o Ranger vai mostrando o Zed do Tichin. Pouquíssimo, provavelmente, se ele vier, que ele vem agora. Esse é o grande ponto, entregar uma dupla solo. Tudo bem que esse Aatrox poderia até ir para a selva, mas seguindo a mesma coisa de retrospecto de localização do Flamengo, a mesma coisa que acontece na Kabum. Só quem jogou o Aatrox até agora foi o Aiza. Não jogou nem o Jinkedo, nem o Ranger até esse momento, com esse campeão, que é Triple Flex. E já garante, então, a rota inferior para o Cels ali, Yumi. A Yumi é uma das partes mais tranquilas também no momento, com bastante dano, está aí com um enrate 66.7%, um enrate altíssimo aí para a Yumi, que geralmente vem sendo banida, mas passou, e a Kabum não deixou, não pensou muito tempo aí para escolher. Agora é o Flamengo que vai pensando, opa, Calista, outra campeã que foge bastante das escolhas atuais aí de atiradores. Calista na ótima, uma dupla muito forte, que por enquanto não venceu. Apareceu aqui no CBLOL, mas não venceu. Pois é, e tem os status do RTT na telinha para vocês. O Ama de 4.7, ele é o quarto do CBLOL, Fargo por minuto de 9.9, é o terceiro na colocação. E temos ali uma porcentagem de dano, participação de dano na sua equipe de 22.9%. Lembrando que isso é entre os atiradores. Entre os atiradores do CBLOL. Está aí o BRTT na tela. Mas quem escolhe o do outro lado é o Jinkedo, para o time da Kabum, e pelo jeito será a Sivir. É isso mesmo, Sivir e Yumi para pressionar esse Nautilus e essa Calista, usar a distância, usar o dano que tem essa dupla, que é muito alta. Bastante proteção, né? Você vai ter ali com a Yumi mais o escudo de feitiço da Sivir. É sempre muito complicado você prever quando as lanças da Calista serão arrancadas. Então esse trabalho de proteger a Sivir vai ser muito mais constante da cura do escudo da própria Yumi. E a Sivir vai ter que guardar esse tudo de feitiço, basicamente, para o Nautilus. A âncora principalmente, ou se tiver uma iniciação com o Ultimate, para ele não tomar e depois poder dar um flash da âncora, pode ser muito bom, né? Ele dá o escudo no Ultimate do Nautilus e depois a âncora, o flash para sair da âncora. Renekton foi o quarto ban do time da Kabum e a Kali agora o quarto ban do time do Flamengo. Então agora começa um foco um pouco maior nessa parte superior do mapa, pelos dois lados, Luiz, né? Tanto o Renekton quanto essa Kali. Então vamos ver. Essa Kali pode ir para a roda do meio também. Sim. Mas vamos ver como é que a gente vai continuando aqui essas escolhas. Tem a, olha só, pop. Pop que o robô já gosta de utilizar, né? Já tem um retrospecto com a campeã de outros campeonatos. Se teve uma escolha aqui nesse CBLOL, acaba sendo retirada. Foi aquela escolha que o draft teve o Swain e tudo mais, né? Que todo mundo reclamou do draft do Flamengo. E na tela aí os dados do Dutsu. O âmbito dos atiradores do primeiro, 6.1. Farmer por minuto, 8.7. Pouquinho menor do BRTT, que estava 9.9. Só que a porcentagem de dano da equipe, 6.8 maior, né? Então, causa mais dano em relação ao resto da sua equipe, mostrando que é uma das grandes referências desse time da Kabum. E o Silas aparece agora. Será o Silas Selva? Será? Ah, eu acho que ele vai para a Selva. Pode ser meio ainda, pode ser topo. Depois das mudanças, chefe, ele ficou muito mais para a Selva do que para o meio e para o topo. Mas não é indescartável, né? Não é indescartável, mas vendo como a Kabum está jogando e deixar o last pick para o Dinkedo, acho justo. Pois é, vamos esperar para ver realmente. Inclusive, isso é a questão do dano. O Dutsu The Boy é o maior causador de dano da sua equipe. Ele é a maior referência, tendo ali em segundo o topo. Já o Flamengo tem o BRT como segunda referência de dano e a primeira é o topo. É o topo. É o robô. E olha só quem apareceu. Talia, que vimos agora no primeiro jogo na mão do Aslan na rota do meio. Já é a escolha do time do Flamengo. Eles vão mostrando um GP. Eles ainda têm alguns segundinhos aí para terminar. GP pode ser fechado? Não. Mandaram para o Shen. Então aparece aí como a última escolha da composição finalizando o time do Flamengo para a rota do robô. Então, conta essa Talia para a Selva e essa Irelha para a rota do meio. E agora a Kabum vai rodando alguns campeões ali. Será que essa Alemane vai provocar? Com certeza. Com certeza. Já vem agora aqui oito segundinhos para fechar essa composição e a gente vai finalmente saber aonde ficarão cada uma dessas escolhas ou quem sabe eles vão enrolar a gente até o final e aparece um Jax. Vamos escutar o Flamengo e já já a gente entende um pouquinho mais. A questão do que nós queremos, certo? Eles vão a 1-3-1. É Jax na jungle, talvez? Jax na jungle? Não. Aton na jungle tem. Olha, eles vão a 1-3-1 só absorver pressão na mid lane. Nós vamos a 4-1 na jungle e nós vamos a 4-1 na... não na side lanes, mas nós vamos a 4-1 na na... com Nautilus e Shen. Sim. Ah, Shrimp, não face check alone this game, ok? Se você não tem flash, o Umi pode facilmente engajar em você. Se eu face check, eu não vou. E você... Então, o Vom passando bastante para o Shrimp, tentando falar um pouquinho nesse começo, a gente já vai falar mais, kaboom agora. Jax na jungle não é tão fácil, level 3, e Talia pressão é tão difícil para o Jax. Ok. Você só deixa eu não ajudar ele, só usar o Tay e o Mid... e o Mid... e o Mision. Ok, nós ganhamos o V2. Sim, esse jogo eu 100% carreguei. Cels, eu vou guardar e dar B. Talvez ele vai a goa Ignite. Esse jogo eu vou começar a top-side, eu preciso de Aatrox Lish. Sim, se ela for Ignite, é tão fácil para nós. Nós não podemos swap, mas eles não podem swap, talvez. Tá aí, né? Primeiro começou com o Weiser falando bastante para tomar cuidado com o Visão, que ele vai conseguir carregar na rota superior. O Ranger falando que vai começar e vai dar trabalho para jogar pelo topo, que o 2x2 do topo deles é muito bom. Então fica de olho na movimentação da selva do Ranger, que é um time agressivo, né? Como o Jax tinha comentado, a gente já falou dos piques que podem ir na solo laners do time da Kaboom, e apareceu o Jax na rota superior, o Silas para a selva, que já vimos aqui no CBLOL, o Minerva utilizou. Então, escolhas diferentes. Aí a Kaboom tentando ganhar no draft, usando bastante bem o lado vermelho. É, e a preocupação já existia do outro lado também. Como a gente ouviu, não dá face check nesse jogo. Não vai colocando na cara de qualquer jeito. Jinkedo pode causar bastante dano pelo meio. Se encontrar em um Ranger na selva, também a situação vai ser complicada. O Flamengo sabe que a composição da Kaboom é agressiva. Eles precisam de tempo para crescer, garantir o seu poder, e aí sim, tentar definir o jogo. Então vamos lá para mais uma partida nesse domingão de CBLOL. Flamengo e Kaboom rumo ao topo da tabela. Está valendo! Flamengo lado azul, Kaboom do lado vermelho. Tem uma Kalista do outro lado ali. Então tem a lança da Kalista no Ranger. Vamos ver em quem ele vai linkar aí, que quando ele roubar o ultimate da Kalista, ele vai poder jogar alguém. Ou alguém vai poder se jogar, no caso. Quem escolhe é a pessoa ali. Então, ficar de olho na movimentação na selva. Dois caçadores mais agressivos. Dois caçadores, principalmente a Thalia, que domina bem o Rio. E na tela, a votação da torcida. A chefe é a hashtag GoFla. Vem sendo bem a hashtag GoKBM. Pois é, já de praxe aqui, o GoFla então com 83% contra 17% da equipe da Kaboom. O Flamengo sempre vem representado por uma torcida muito grande nas redes sociais. Porém, quem está representando melhor no momento dentro do jogo é a Kaboom com a vitória a mais. É isso aí. Líder do CBLOL contra vice líder do CBLOL. Em busca, nove vitórias de um lado, oito do outro. Confronto direto também importantíssimo, tanto para Kaboom quanto para o Flamengo. Muitos pings na movimentação inicial. O Ranger foi para a base, vai voltar e vai começar pelo vermelho, enquanto o Schimpin vai voltar e vai começar pelo seu bônus azul. Vai lá, coloca a sentinela, recua, troca para o lente de detectora. Então já tem essa utilidade dupla logo muito cedo para fazer o scout ali da território adversário, sempre ficar com essas informações. E ambos começando pela parte de cima da selva então. De um lado vermelho para a equipe da Kaboom, do lado azul para a equipe do Flamengo. É, e vai rolar a inversão, né? O Dinkedo vai ficar na rota superior, fazer o matchup de Atrox contra o Shen. E o Jax, o Weiser, vai ficar na rota do meio para fazer o matchup com o Goku. Não é a primeira vez que a Kaboom faz isso, quando escolhe esses matchups diferentes ou tenta embaralhar o draft aí para complicar o time do Flamengo. Aqui na rota inferior, a Kalista começa colocando sua pressão um pouquinho, com esse zone do Lucy. Early game muito forte, a controle de grupo do Lucy, enquanto a Yumi ainda não tem todo o seu sustento, a Sibir ainda não tem todas as suas habilidades. Esse zone é muito forte, porque se o Lucy acertar uma âncora e der o seu combo, pode ser um abate para o lado do Flamengo. Importante, agora essa decisão da equipe da Kaboom fazer essa inversão. Vamos ver se vai dar certo, né? Se a pressão que eles querem para cima do Goku vai ser exercida pelo Aiza, se realmente a troca do Atrox contra o Robô e o seu Shen lá em cima vai ser a mais efetiva possível. Estou bastante curioso para ver tudo isso. Enquanto aqui embaixo, olha como o Duds já recebeu aquele dano. Duds tem muita pressão para cima dele. A gente sabe que, claro, uma Sibir... Ele tomou uma âncora, tenho certeza, porque o Céus gastou por ar. Para perder aquilo tudo de vida, realmente precisa ter um engage completo e ainda mais um feitiço indo embora, né? É, ele estava com metade da vida e o Céus sem curar. Então, com certeza, pegou o level 2 antes do Lucy e foi para cima. E é o que eu falei, essa pressão nesse começo, enquanto a rota não é boa ainda para a Sibir e para a Yumi, faz bem o trabalho a Kalis e o Nautilus. O Goku foi para cima. Entrou mais uma vez, mas é essa troca franca, né? O tempo inteiro, são dois campeões com atordoamento que têm essa possibilidade de se aproximar muito fácil. Ambos têm uma espécie de dash, um tem um salto, o outro se aproxima, os dois têm controle de grupo. Então, o tempo inteiro, eles vão ficar nessa agressividade e a característica dos campeões, a gente pode ver muito isso acontecendo na rota do meio. E aquilo, quem der uma vaciladinha, quando tiver uma wave maior, pode ser eliminado rápido e o timing gauge. Está aí o replay da jogada, né? O Lucy ainda nível 1. Na verdade, só foi para cima mesmo, focando todo o combo da Kalista e é muito forte, garantindo a troca de dano e o feitiço. E agora nós voltamos para o ao vivo com a exaustão tirada do Céus. E o incendiar também, né? Então, foi para cima mais uma vez. Enquanto a gente viu o replay do lance na rota inferior, tivemos outra jogada na rota inferior, onde o Lucy acerta a âncora, vai para cima, gasto incendiário, o Céus é obrigado a utilizar a exaustão para segurar. E olha a Kabum chegando agora para contestar. Todo mundo ainda vai ser do Flamengo, vai chegar primeiro alguém e a Kabum ficou para trás agora o Lucy pelo flash vai saindo. Olha o Aiser, ele quer entrar no meio de todo mundo, conseguiu o atordoamento, entra em um coloco na sequência, o Apathe vem chegando, tá lá! Forstune, pode ter mais coloco na sequência, um para cada lado, vai estourando ainda a batalha, são dois derrubados da equipe da Kabum com um double kill nas mãos do Goku e ainda sai mais uma! Três abates a um para o Flamengo, era tudo o que eles queriam! Ótima descida do Goku, mostrou o poder cedo dessa Irelia, o BRTT também bem posicionado, causou bastante dano, pegou o seu abate, o bônus azul que tinha ficado para o ship, o ship ganhou muito tempo com o flash, ganhou distância, tá aí o replay da jogada, vem o foco, na verdade ficou para o Ranger eu acho o bônus azul, é, fica para o Ranger o bônus azul, o Dutz vai causar dano, o flash do Lucy dá muita distância, o Eiser vai gastar o seu combo, ganha muito tempo o Lucy, o ship vai lá para trás e força o flash do Dutz, o Dutz tem que ficar no meio de três jogadores para poder matar o ship, e aí ele está praticamente morto. Três abates no final, um double kill para o Goku e abate para o BRTT, ficou nas mãos dos carregadores, perfeito para a equipe do Flamengo, para eles deu tudo muito certo, três eliminações em sequência, Acabum pega somente um abate, tudo bem, também ficou nas mãos do atirador, fica nas mãos do Dutz The Boy, mas mesmo assim, se o Flamengo souber aproveitar essa pressão agora de início, pode fazer um estrago no jogo. Primeira etapa do Flamengo, eu já diria que esse jogo já tinha acabado, se fosse o Flamengo da primeira etapa, porque eles dão muita vantagem cedo no jogo, eles sabem terminar a partida, e agora eles tem uma Irelia com dois abates, eles tem uma Kalista com um abate, para transicionar isso, o time do Flamengo, eles sabem como fazer, vão utilizar o controle do Lucy, também quando o Shrimp tira o L6, vai ter todo o controle de grupo também da própria Thalia, e aí sim, o Flamengo pode começar a usar essa vantagem na mão do Goku, que voltou de Tiamat, enquanto o Aizen não tem nada, tem ali uma espada longa, então muita diferença, diferença entre os atiradores também, já que o Dutz não tem mais os feitiços, tudo bem que o BRTT só tem o Flash, na hora da trade ele não vai utilizar, mas tem toda a vantagem que o Lucy está trazendo para esse 2x2. Perfeito, só um aviso aqui pessoal, durante a matéria pré-jogo, a gente tem aqui nossa partida pós-executada, o GC, que é a nossa máquina que tem a projeção de alguns dados e estatísticas que acontecem após as partidas, que é como vocês sabem, após o fim delas vem a vitória da equipe em cima da outra, e a gente tem as duas matérias já prontas, então as duas versões prontas, tanto da vitória da Kabum, tanto da vitória do Flamengo, e durante o clipe a gente acabou tendo ali a entrada da vitória do Flamengo, mas claro, como eu falei, foi tudo uma questão de preparo, hoje a gente fala mais, porque tem mais uma entrada aqui embaixo, a eminação acontecendo na rota inferior, e vem mais outra, olha só, Double Kill no contra-ataque da Kabum, e o Duns the Boy aproveita agora um desastre do Flamengo, eles iniciaram e a Kabum aproveita. Mas que dive estranho do time do Flamengo, o Chapinho, o BRT tomou lentidão, ele não tem flash, vai tentar ir para cima ainda, o Swim que está por lá, o Flamengo entregou toda a vantagem que eles tinham conseguido. Um dive muito estranho, o Lúcio tomou muito dano da torre, foi eliminado rápido, e o robô chegou também, não tem tanta resistência, a torre destacada, Shreep, tentativa de entrada, nossa! Diga tchau, do Z, evaporado, é mais um abaixo, ele quer mais um, olha a vida do Zeus, e ele sai de pé, praticamente eliminado, mesmo assim ele consegue o recuo, é uma sucessão de eventos na rota inferior, e o Lúcio ainda quer mais, tenta buscar o Zeus, acaba não conseguindo, e agora sim, jogada finalizada, Tichinho. E agora sim, com muitos méritos do Shrimp, chegando muito bem, conseguindo o controle de grupo no Dudes, o Celso é uma boa exaustão, ganhou a distância, não conseguiu o BRTT eliminar, porque alguém tinha que ficar tancando a torre, quem ficou foi o Shrimp, e ele teria que sair, e nós temos o replay de uma jogada aqui na rota do meio, de um gank do Shrimp, com o Goku em cima do Wiser. É onde começou essa jogada, teve a pressão de cima do Goku, mas o filho acabou voltando muito bem, e aí, aquela confusão no bot. É, ele vai jogar a âncora, ele consegue acertar, o BRTT acabou não acertando o Q, e aí o Lucy vai com o teammate do Robô para cima, mas ele tem que tancar um, dois, três, olha o dano, e morre, porque ele toma o dano da Ryumi, e aí a torre vira estacada para cima do Robô, toma dois hits e morre também, double kill na mão do Dudes, uma jogada bem arriscada, que o Flamengo não precisava ter feito, e acabou dando muito recurso na mão da Civil. Pois é, e só completando aquele comentário que tu estava fazendo, então, como a gente estava falando, na matéria anterior, acabou entrando esse alerta de vitória do Flamengo durante o VT, mas como alertei, existem as duas versões pré-prontas, um dos botões foi acionado de maneira errónea, e a gente vai ter desculpas das duas equipes, vamos dar prosseguimento ao jogo, que vai ter mais uma vez a entrada, e toda vez que aparece alguém no bote, é abate confirmado. E deu para ouvir claramente os jogadores do Flamengo gritando, gastou o shield, gastou o shield, gastou o shield, para o shrimp conseguir acertar todo o dano, e não ter mais para onde desviar, e que timing, que janela, porque o flash do Dutz está para voltar, então, lendo bem a janela de oportunidade que o Flamengo tinha para finalizar o Dutz, pegar o sexto abate deles no jogo, mais um chegando, e o shrimp agora ficando forte com a sua Thalia também. Mas não para, o tempo inteiro, são nove abates, já em nove minutos, e um abate em um minuto nesse jogo, muita atividade. Você não consegue explicar, né, chefe? não deixou nem eu fazer a retratação aqui, agora eu já consegui fazer tudo até o final, mas tive que fazer três vezes, realmente, a equipe da Echabu e do Flamengo estão buscando o máximo. Jogadas na rota inferior, as barricadas foram caindo a favor do Flamengo, o BRT ficou, não, ele já tem ultimate, se precisar também, para puxar ali o Lucy, caíram três barricadas no total, tem a quarta barricada quase caindo e o Goku vai ser gancado. Tem entrada do Ranger, mas está muito próximo da torre, ele está bem seguro, tem atordoar ainda, então, realmente, fica muito fácil ele sair ali, ele ainda tinha disponível ultimate se precisasse, enquanto isso, o Flamengo aproveita, vem para o primeiro dragão do jogo, um dragão infernal, mas olha a vida do Lucy, tem que tomar cuidado, proteção do Shrimp, faz o paredão ali com a lentidão, evita a passagem do Dudes e do Cels, e reseta a jogada, analisando agora friamente, vamos ver tudo o que aconteceu, a equipe do Flamengo tem seis abates contra três, já conseguiu 17.200 de ouro contra 15.800, é uma vantagem que não é muito grande, mas para tão pouco tempo de jogo, já é algo sólido se trabalhar, principalmente nesse rota a rota, onde três campeões muito fortes já estão com muitos recursos, selva meio e rota inferior. E outra, o topo é um Shen, não joga para ele, no meio o Goku já estava forte, com dois abates, o Chime tem que dar um snowball na rota inferior, em cima da Kalista, o Dudes tinha pegado dois abates por um erro de dive do time do Flamengo, e aí então, o Chime foi lá e falou, agora ele não tem flash, está com dois abates, eu vou lá punir, eu vou dar mais vontade para o BRTT, eu vou pegar os abates para mim, e o Flamengo conseguiu se organizar bem e recuperar um pouco daquele dive dos abates. Mesmo assim, o recurso ainda está bom, ainda está à frente do Flamengo, eles fizeram um dragão infernal, o jogo vai sendo promissor para a equipe do Flamengo, e acabou tentando segurar, tentando fazer com que o tempo passe eles precisam agora, porque o Jackson pegou recursos em abates, mas ele farmou um pouco melhor, tudo bem que tem ação do Jimínio para chegar também e dar uma certa resetada, lá no topo também tudo bastante igualado, o Chime ainda está farmando aquela onda, então ele vai se igualar ao Dinkedo, ele não participou até agora, o manter a união que ele deu foi catastrófico, a sorte dele é que o Dinkedo também não conseguiu fazer essa entrada pela parte superior, mas é isso, o tempo agora vai ser o termômetro de evolução da equipe da Kabum, porque eles não conseguiram estar tão ativos em batalhas e recursos quanto o Flamengo conseguiu, então quem sabe prender um pouco mais nessas rotas, quem sabe explorar um pouco mais essas torres e aí sim tentar garantir uma passagem de tempo mais proveitosa. O Jackson já é um campeão que precisa de itens caros. Impressão na rota do meio, o carro de profundidade ele consegue o flash e por isso ele vai além da torre e aí quando ele recebe o controle ele já está distante da equipe do Flamengo, boa reação do Aizen. E como eu ia falar, o Jackson é um campeão que precisa de itens caros para entrar, se não forçar a Trindade no começo, ela é um item mais caro do que o Goku, o Coreia também precisa, mas com esses dois abates o Goku conseguiu fechar a Tiamat, o que faz com que o Goku limpa a onda de Minions bem mais rápido, já tem o kit da Irelia que é bom, limpa a onda de Minions, então já tem esse primeiro pico um pouquinho na frente do Jax e aí ele pode sair muito mais fácil, pode aparecer para o jogo muito mais fácil que é o que o Flamengo está tentando usar. Inversão feita e mais barricadas para o BRTT que é uma coisa que o Flamengo adora fazer. Enquanto isso, troca na rota inferior, o robô recebendo muita pressão do Jinkedo e sabe que o Shein não tem tanto dano assim, mas ele tem muitas maneiras acontecendo e como o Tichinha falou, barricado, o BRTT acumulando ouro, dando uma segurada por ali, recursos sendo acumulados. Enquanto isso, deu aquela saída do Lucy, tudo vai ficando nas mãos do BRTT, ele vai tentando dar uma volta, deixa uma boa sentinela, ganha a ciência da presença do Ranger na rota superior, será que eles vão ensaiar um dive? O Flamengo chegou. Um dive não precisa, mas pegar. Nossa, a âncora passou do ladinho, se encaixa, era aqui o... Enquanto isso, chegada agora do Dudes, acompanhado do Céus para o contra-ataque, é retirado a gola pelo ultimate do BRTT, faz o recuo na segurança, mas foi por muito pouco que outro abate não sai. O knockback da Thalia acabou atrapalhando a âncora, porque ele empurrou, tirou um pouquinho ali do caminho e o Lucy acabou não acertando. O Lucy podia tentar imaginar, né, que a primeira habilidade do Schumpf ia deslocar o time da... Opa, Céus. Enquanto isso, de novo, o presença notou para o Céus quase eliminado, mas onde não existiu quase é lá embaixo. O Dinkedo acreditou na jogada, lutou, lutou contra o Robô, até que ele consegue o triunfo, garante a eliminação e tem agora uma torre com barricadas livres ali para fazer o seu trabalho, mas o prêmio de consolação do Flamengo é aqui em cima, com o Arauto. Ganhar no 1x1 é muito importante para o time da Kabum. Coloca o Dinkedo no jogo, ele precisava desse abate, agora começa a abrir uma boa vantagem, pode começar a preocupar o time do Flamengo para jogar na rota inferior, ou na rota que está o Dinkedo, então o time da Kabum começa, ó, Robô errou o dash, não acertou, e aí o Dinkedo usou todo o poder aí do seu Atrox para finalizar e garantir o abate, muito bem executado, um vacilo também de dash do Robô, que acabou não acertando, barricada, mais barricada destruída do topo, com o Arauto 610 de ouro, fora as barricadas para o BRTT. Realmente vai acumulando muito ouro a equipe do Flamengo, agora consegue esse objetivo muito importante, a primeira torre no jogo, lembrando que ele também tem o primeiro dragão, o primeiro dragão foi o Infernal, segundo que vem aí o Dragão das Nuvens, então o Flamengo vai tentando fechar o território em todos os lados possíveis, o Robô que já perdeu essa troca agora tem que ficar ligado, colocar sentinelas, se ele não tiver ali noção completa do seu posicionamento ele pode ser eliminado, o Ranger acaba errando as correntes, passando na frente do Robô, mesmo assim devolve muito dano, o Robô sabe que sua equipe está chegando, ele tentou atrasar o retorno do Ranger, mas acaba não dando muito certo, e olha a troca de barricadas. É, 9x4, é uma característica do Flamengo pegar barricadas e principalmente dar essas barricadas para o BRTT. E outro, o Robô sabia que podia fazer essa troca, porque além de ser um Silas Selva, os itens, o Silas está indo para um Silas muito mais defensivo, muito mais resistente, então o Robô sabe que não ia ser tanto dano assim, não ia ser um Silas tão amedrontador. E o BRTT, âncora quase no limite, mas saiu bem, o Dudes aumentou a movimentação também com o Celso, ganhou muito bem essa noção de proximidade e já evitou ali mais um gank do Luz, que está em dia também, acertando bastante essas âncoras, quando não tiram o jogador na posição dele, a âncora normalmente está indo aonde tem que acertar. É, o foco era para pegar esse dragão, então eles dominaram bastante ali o rio, o BRTT tendo uma calista faz esse objetivo muito mais fácil, ele quer para cima toda hora. Acerta, mas de novo, bom escudo de feitiço, o Dudes está em dia, está guardando para isso e ele tem que guardar para isso, é a grande utilidade desse escudo de feitiço no momento, mas ele demora para voltar. E a âncora volta muito mais cedo, tanto que o Luz vai tentar de novo, assim, não, não vai, agora está muito distante, o BRTT está muito distante do Flamengo, mas sim, o tempo de recarga do escudo bem maior, o Flamengo pelo jeito vai dar um recal, vai separar, o BRTT vai fazer o vermelho, o Shrimp vai ser perseguido pelo Dinkedo, pode ser eliminado. Está sendo visto por ambos os lados, tentativa de entrada, vai chegar também o Ranger agora, é um, dois contra um para cima do Shrimp, vai tentar sair, será que ele consegue? Vai aos pouquinhos tentando, ele ainda está de pé, é fantástico! Chegada do robô, manter a união, o Team East Gorda também da Yume, vai tentar mais uma vez soltar para cima do Shrimp, ele gasta o cronômetro, vai tentar ganhar tempo, o robô não está conseguindo entrar, e agora sim, neutralizado! Ganhou muito tempo o Shrimp, não tinha o Flash, era muito complicado para ele escapar, perdeu-se o cronômetro, o robô também chegou muito bem, deu espaço, mas o Flamengo não estava muito controlado para punir o resto do mapa, para fazer o Dragão, para destruir uma torre, o Goku deixou empurrando a rota inferior, mas o BRTT e o Lucy não foram para o Dragão, porque tinham que pressionar a rota do meio, e pode ser que agora eles iniciem esse Dragão. Fica de olho na Kabum, fica de olho na Kabum, que eles estão crescendo, estão conseguindo o poder que querem, já são dois Abates no Jinkedo, eles ainda tem esse crescimento ali do Ranger, o Wiser também ganhando poder, o Bruce está pegando o Kill, entrada embaixo da torre, e aí não tem perdão, tentativa do Abate, consegue! No limite, faltou um passinho só, mas mesmo assim, o Ranger acaba sendo eliminado, foram para o Dive, a conquista da Kabum, o Flamengo subindo, justamente agora, para tentar esse contra-ataque, conseguiu aquela torre, belo passinho para frente do Jinkedo, são três jogadores da perseguição, que belo, o Flash do Wiser, saiu mais uma vez, o autocante agora do seu companheiro, cria distância, que recuo da Kabum. É, acabou conseguindo recuar muito bem, e sai com o objetivo feito, e o Flamengo, tirou a torre da rota inferior, beleza, foi a segunda torre, não fez o Dragão, não sei se é porque é o Dragão das Nuvens, eles acabaram deixando de lado, não conseguiu empurrar a rota do meio, porque tinha o Dudes com os céus ali, principalmente só o Dudes, né, limpa muito bem a onda de Minions, conseguido levar alguém ali, naquele 3x1, foi muito importante para ele. demais, ele recebeu um dive triplo, e eu achei que realmente, ele só ia cair, não ia dar em nada, mas ele ganhou o mínimo de tempo, para o Ranger ali, não conseguir dar o último passo, e sair do Ranger da torre, no final de contas, nas contas, os abates muito próximos, e a diferença também, nesse jogo, não está tão longe assim não, a Kabum está chegando lá, então o Flamengo começou, muito impactante, o Flamengo começou, colocando muita pressão, bastante abate, fez algumas jogadas duvidosas, onde a Kabum soube muito bem, contra-atacar, e agora na rotação de mapa, a Kabum está encostando de novo no placar. É, e é Kabum que vai iniciar, mais um dragão, dragão das nuvens, condição de vitória é boa, o Shrimp está por ali, o Wiser está no topo, mas ele tem teleporte, mas o robô já iniciou. Bela entrada agora, para o segundo de inquérito, não deu tempo nem de clicar, neutralizado, ainda vem agora o contra-ataque, negativo de entrada, do frontline agora tem o robô, mas ele vai ser um plano bem de focado também, já uma eliminação para cada lado, vai saindo com pouca vida, agora a equipe da Kabum tem que bater o desengage, eles conseguem fazer a curva, vão para a posição defensiva, abandonam o dragão, que fica com o Flamengo. Boa luta do time do Flamengo, sai na vantagem, pelo objetivo, abate foi um para cada lado, mas consegue o objetivo, e forçam a Kabum a recuar, e nesta rotação, o Flamengo pode destruir essa torre da rota do meio, se o Cels vacilar. Hum, ele não conseguiu ver, mas entrou na hora no Dudes, mesmo assim a sequência ainda é boa da equipe do Flamengo, carga de profundidade, buscam agora na sequência, tudo para cima do Dudão, que já é eliminado, o Cels é logo na sequência também, pode ter abate do Ranger, seriam 5 eliminações, e tá lá! Eles conseguem esse abate triple, depois de liberarem o Jinquedo, soprou o Wiser, vem chegando agora na backline, juntamente com o Jinquedo, que vai teleportar, eles ainda querem mais, querem descontar, o Luci ainda tá de pé, eles conseguem agora essa eliminação, e olha o que acontece! Esse Flamengo, e uma jogada confusa da Kabum! Praticamente sete abates da sequência para o time do Flamengo, que ganham na rotação do Dragão, Chep, acabou o Dragão, tinha ficado um para cada lado, Flamengo foi por dentro da selva, a Kabum não tinha tanta visão, mas também não imaginou que essa jogada poderia acontecer, foram rotacionar por dentro da selva, para proteger a Tier 1, foi todo mundo pego, caiu a Tier 1, todo mundo morto, aí voltam com o teleporte, no meio de um time que tem Nautilus, Thalia, e Irelia, com muito controle de grupo, entregam mais objetivos, tá aí o replay, Flamengo bem posicionado, perdeu o escudo do Dudes, então vai para cima, um ótimo ultimate do Goku, chega na frente, o Shripe causando dano pela parede, aí o BRTT dá um flash, para eliminar, para pegar mais um abate, tudo muito bem executado, e aí o Iser está por ali, e vem um teleporte para tentar punir, só que tem ultimate do robô para voltar, dá muito escudo já, e todo o controle de grupo, Nautilus, Shen, Thalia, você não vai clicar com isso, a Kabum não quis desistir, duas ou três vezes do objetivo, e acabou perdendo mais, e foi o que eu tinha acabado de falar, tinha um segundo, Xixinha, que a Kabum tinha entregado algumas vantagens para o Flamengo, devido a algumas decisões, e a mesma coisa tinha feito do outro lado, as duas equipes erraram esse jogo, e devido a isso, houve um certo equilíbrio, mas agora, a Kabum deu uma pisada na bola monstruosa, porque se cria uma vantagem de 5 mil de ouro, e de novo, a mesma jogada se repete, eles não tinham visão, automaticamente o Céus usa sua habilidade, não acerta ninguém dentro da moita, eles acham que não tem ninguém por lá, dão face check, e o Dudes é evaporado, enquanto isso, o robô ganhou a iniciativa nesse um contra um, ganhou coragem, será que ele vence essa batalha? Será? Consegue agora o provocar? Já já ele vai ter o campo anti-ataques, mesmo assim ainda não tem essa distância que precisa, gasta o flash, o Dinkero também tem o dele, ele quer a perseguição, enquanto isso o Flamengo está dentro do covil do Barão, já executando, perde metade da vida, lá embaixo o Dinkero conseguiu aquele abate, o jogador da mesma, mas ele não tem que teleportar, ele gastou naquela última jogada, vai entrar agora a equipe da Kabum nesse covil, tenta fazer aproximação, por um lado entra dois, por outro entra o jogo é subindo, agora também o Aiza, já conseguiu a atualização, vai para cima do Goku, que é o primeiro a cair, mas cai também a equipe da Kabum, e vai dar errado, eles param o Barão, mas sofrem três abates na sequência, A chamada do Barão não foi das melhores, acredito que o Flamengo tinha certeza, que o robô ia vencer a trade na rota inferior, mas além de tancar uma wave de minions inteira, todo o kit do Atrox, o Dinkero recuperou muita vida, causou bastante dano, e o robô comprou, foi longe demais, e aí gastou o flash, teve que recuar, e o Dinkero com o seu flash, venceu um contra um, eu tinha essa pressão, de não ter o robô para aparecer também, que é importante nessa composição, e lá na disputa pelo Barão, chega muito bem para contestar o Aiza, mostra e causa todo o seu dano, o ultimate do Ranger, aquele robô, que foi o do Nautilus, trava um pouco do Shrimp, estamos no replay do começo da trade aí, do robô, ele vai vencendo, ele consegue no começo, vencer, passa a espada, abre bem, e aí ele começa, quando o Dinkero ultou, ele começa a tancar, não só os minions, mas todo o combo, e olha a pressão de vida, é muito alta, e agora, o Dinkero sendo fechado, na rota inferior, e não deu nem graça, foi só clicar e explodir, e pings no Barão, para o time do Flamengo, eles querem voltar para o objetivo, eles tem uma Thalia, e tem uma Kaisa, então os dois, causam muito dano, desculpa o Kaisa não, eles tem a Kalista e a Thalia, e eles causam muito dano, com o duplo golpear, o golpear de puxar as lances, e o golpear, do próprio Shrimp, com a Thalia, e o Celso pode ser pego, tem que tomar muito cuidado, ele e o Dutz, então todo instante, sendo os alvos, das iniciações do time do Flamengo. Flamengo vai cercando agora, todo o território ao redor desse covilho do Barão, coloca a sentinela avançada, tira a visão também da equipe da Kabum, e já inicia, tá aí então, o Barão iniciado mais uma vez, tem noção, a equipe da Kabum, colocou a vidente na hora certa ali então, para conseguir fazer essa aproximação, e agora Kabum, qual a decisão? O Dinkedo tá morto, sem teleporte, exatamente, jogador a menos, tá no bote também por ali, o Ranger não tem esse golpe, a ver disputar, já tem que ver a sua espelha do Luce, o Barão é executado, pela equipe do Flamengo, assim como a Kabum, que vai cair um peça após peça, consegue eliminação agora, sobrou somente o Ays, ele quer fazer um milagre, mas não consegue, a bate triplo, para a equipe do Flamengo, a Kabum leva dois jogadores, mas ainda tem três Barões em campo, e assim, com dois a menos, a Kabum até lutou bem, não lutem, se eles lutaram bem, eliminaram dois jogadores, deram um trabalho ali, com dois a menos, tivesse o Silas e o Atrox, a história poderia ter sido outra, mas mérito do Flamengo, aproveitou essa janela de oportunidade, aproveitou que o Dinkedo tava morto, que o Ranger tava na parte de baixo do mapa, fizeram o Barão, fazem mais um Dragão, e agora sim, 6 mil de ouro total, três objetivos e Barão, Flamengo tem tudo pra abrir o inibidor. Olha, Tixinha, a gente tem um jogo de 23 para 24 minutos, com 34 abates. É assim que eu gosto. Mas isso não é muito... É muito abate. Assim, não fica parecendo um jogo muito confuso, um jogo, sabe, com muitos erros? Com certeza, tiveram, você já comentou, vários erros, e houve aquele dive do Flamengo, a rotação da Kabum, que podia só deixar a Tier 1 cair, e defender-se uma Tier 2, tiveram vários erros nesse jogo, que proporcionaram tantas lutas desse jeito, né? Mas também, as duas composições pedem muito isso, é uma composição que tá ali, Irelia Calista, que força esse tipo de luta, do outro lado, Atrox, Jax, e Vira, então, sabe, são composições que pedem essas lutas pra pegar esses recursos também. Minha impressão é que o jogo ficou muito caótico, sabe, o tempo inteiro, batalha, dive, entrada, e aí alguém errava alguma coisa, tinha um ace, três abates de um lado, dois abates do outro, a gente tava, o dive errava, o tempo inteiro, muita luta, o tempo inteiro, essa busca por agressividade, e mais uma vez, é só parar de falar um segundo, que ele já reiniciou, que tá de visitador do Flamengo agora, a equipe acabou mais uma vez fazendo esse avanço na linha de frente, buscando tudo pra cima do Lúcio, que já é eliminado, a Lúcio ainda vai continuando, buscando a Becnais no BRTT, acabando conseguindo, vem a surreição agora, nas mãos do Dinkedo, já perde o jogador de seguida da Kabum, fica pra trás também agora o terceiro, double kill, e nós vamos roubou, e o Flamengo avança pra base inimiga. E agora tá fazendo a diferença, os dois top laners, enquanto o Dinkedo não é tão resistente, mas tem muito dano, o Robô tá fazendo um trabalho de segurar a backline do time da Kabum, fantástico, ele tancou todo mundo, não deixou o Dutz passar, e venceu, e ajudou o Flamengo a vencer essa luta. Kitear 3, K Inibidor, Super Minions na rota do meio, e rotação pra rota superior, pro Flamengo conseguir ainda mais mapa. E de novo, uma luta onde a Kabum busca a iniciação, eles quiseram fazer aquela entrada, tudo pra cima do Lúcio, ele virou um paredão, o Flamengo deu tempo de recuperar, se reestruturou, vence uma batalha com 3 abates, invade a base da equipe da Kabum, coloca Super Minions em jogo, e ainda tem um minuto nesse bolo de varão, o Robô vai se distanciando, Dutz vai perseguindo ele juntamente com o Céus, o Goku vem pela lateral e vai entrar, não tem porque ele não ir, escudo de feitiço, acaba anulando agora esse atordoamento, ele vai virar o novo alvo agora, vai sendo perseguido, utiliza o dash pra cima do group, fechado pelo Jinkedo, e ele quis demais, e acabou cedendo demais. Foi ajudar o Robô, acabou pagando a conta ali o Goku, pra proteger e deixar, e dar tempo pro Robô fugir, fechou até esteirar, que agora o Goku depois de ser eliminado, 40 segundos, é um tempo importante pro time da Kabum, não deixar o Flamengo utilizar o Barão, e poder empurrar essa rota do meio, que tem aí Super Minions, e controlar também as side lanes, uma com a Sivir, e a outra com o Jax, que já tá fazendo isso muito bem. Então o Flamengo também vai esperar, agora o Goku nascer, esperar o tempo da composição, e voltar a controlar, principalmente as side lanes, pra aí sim, chegar em mais um inibidor, e até quem sabe vencer o jogo. E um jogo com uma vantagem já estabelecida, assim, em itens do Flamengo, bastante território conquistado, já invadiu a base, colocou Super Minions no chão, já tem essa entrada pela rota do meio, você vê que esse é um jogo onde o Flamengo poderia agora tentar esse rush pra vitória, ou devido a composição da Kabum, que ainda tem a Trox, Silas, Jax, esses campeões que dão trabalho, que lutam bem, ainda, apesar dos números, existe uma neutralidade, e a Kabum ainda pode bater de frente? Não, eu acho que o Flamengo tinha que acelerar pra terminar o jogo, sim, com a vantagem que tem, com a composição que tem, quem sabe no próximo Barão, já utilizar essa calista, fazer o Barão o mais rápido possível, e acelerar, pra finalizar, você não pode deixar um time, que tem Jax, que se vir, né, a Trox chegar no late game, Jax com, sabe, 3, 4, 5 itens, a gente sabe o monstro que ele fica, pra fazer os duelos, e pra poder destruir, tem uma Irelia do outro lado também, mas, pode ser que a calista não consiga nem clicar, então, o time do Flamengo tem que dar uma acelerada, porque já tem uma vantagem, não adianta você ter, 7 mil de ouro à frente, 8 mil de ouro à frente, que eles tem agora, e parar de jogar, e deixar o outro time pensar. Olha, daqui a 1 minuto e pouquinho, vai ter esse Barão nascendo, né, então, vamos ficar de olho, eita! E achar o Jinkedo, no meio do caminho, no do Niplock K, já é uma eliminação, cai mais um logo na sequência, são dois abates confirmados, Flamengo perdeu o jogador também, todo mundo lutando, agora daquele cantinho, e sai para o Jax, hein, ele vai tentando achar esse espaço, vai gastando bastante dano, o Goku ficou pra trás, vai acabar sendo eliminado, 2 a 2, nada disso, 3 a 2, a favor da Kabum! O robô não participou, e é esse tipo de jogada que eu falei, se você der tempo, o Jax e o Atrox, eles fazem o estrago, e destroem rapidamente, o BRTT e o Shrimp, que são dois campeões, muito frágeis, e ganham o tempo necessário, para o time da Kabum, voltar para o jogo, o pick-off do Flamengo, foi bom, não tinha visão, ele não tinha visão, né, e o Shrimp acabou jogando a habilidade, acertou, deu o abate, mas aí a Kabum, estava bem preparada para punir, tá aí, então, o ultimate do Nautilus, para travar o Shrimp, pega o abate, mas o Dinkedo, bom time da Yu, e o Dinkedo, vai entrar, sim, eles sentam muito bem, o Wiser, o Ranger, o Dutz, o Dinkedo já estava morto, e o Dutz, fica bem posicionado, causando bastante dano, mas o Wiser, ganha muito tempo, e consegue vencer a luta, para o time da Kabum. Lutar nesses cantos estreitos, assim, para o Jax, ele abre um sorriso, que você não pode ver, porque ele é mascarado, mas ele adora lutar nesses cantinhos, porque, acontece exatamente isso, ele consegue botar tudo em área, o dano fica forte, eu vou fazer a entrada, mas ele volta rápido, agora então, também com as corridas das sombras, primeiro o dragão do jogo, para a equipe da Kabum, o dragão do oceano, isso é importante, para manter eles ainda vivos, na partida, o que eu tinha acabado de comentar, a vantagem do Flamengo, é boa, territorialmente, em itens e recursos, porém, a composição da Kabum, é chata, meus amigos, e eles vão da combate, e eles querem, bater na parede, a âncora aí é difícil, já é um ângulo, bem complicado de acertar, porque o hitbox da âncora, é grande, é bem alto, e aí acabou que bateu na parede, esse pick-off em cima do Dinkedo, poderia ser, o começo de mais um barão, no jogo para o Flamengo, o Flamengo que vai dividindo, mais uma vez, foi empurrada, estava no meio o BRTT, levando ali aquela rota, para aproveitar o Super Minions, lá embaixo, vem o robô, ele não tem manter a união, mas ele tem que teleportar, então ele pode chegar na jogada, a qualquer momento, o barão já é iniciado, tem noção, a equipe da Kabum, vem se aproximando mais uma vez, e o Flamengo abandona o Covil, vai recuar, mesmo tendo a vantagem, de ter a calice, de fazer esse barão, de maneira até rápida, o Flamengo sabe, que não pode arriscar, uma luta dentro do Covil, o Eiser vai conseguir tirar, essa sentinela importante, e o robô, vai destruindo tudo, o Tier 2 caiu, ele vai até a Tier 3, ele não precisa parar, ele não precisa sair daí, pois é, está continuando, tranquilidade total, chegando na T3 agora, o Dinkedo, vai tentar fazer, aquela guarda ainda, desse barão, que já é iniciado mais uma vez, pelo Flamengo, e agora Kabum, qual é a decisão? o Ranger está na base, mas ele tem que manter a união, ele tem que manter a união, ele pode chegar, juntamente com o jogador, da equipe da Kabum, vai fazer a linha de frente, entrada de novo, olha como causa dano, olha como a composição, complica para cima do Flamengo, que é obrigado a sair, e agora, a Kabum fazer a escolha, abandonou a base, e vai para o barão, ele tem que iniciar, porque se deixar a Kalista iniciar, a coisa pode complicar, a Parita está ali, o Eiser foi, faz a entrada, agora para cima do Lúcio, vai tentar fazer essa backline, a gente está agora, eliminação rápida, em cima do suporte, ainda continua essa batalha, a pressão total, para cima do Goku, ele tenta backline, mas pode ser eliminado, vai perdurando por enquanto, acaba caindo rapidamente, a equipe da Kabum, começou bem, mas o contra-ataque, parece que é todo no Flamengo, caiu 1, 2, 3, 4, olha o Eiser chegando, sobrou somente o Regiar, e aí amigo, diga tchau, esse Kabum, e quadra, aqui o Shrimp, o Flamengo instantaneamente, dá o teleporte, vai para o inibidor, eles querem super meninos, eles querem a vitória do jogo, com o BRTT e o Robô, Chepe, esse na equipe do Flamengo, o quadra, aqui o do Shrimp, o jogo finalizado, 30 minutos para 31, no final, 51, a Batismo, uma partida frenética, intensa, caótica, a Kabum tentou de tudo, contra-ataques, ataques, decisões, mas no final das contas, da Flamengo no jogo, tem mais uma chamada, tem mais um barão, um Eiser para o Flamengo, e a vitória para cima da Kabum, com direito a quadra, um jogo extremamente confuso, realmente, 51 abates, dá 30 minutos, é um jogo, atípico, eu diria, muito, muito atípico, foram muitos abates, um jogo intenso, do começo ao fim, com principalmente o Shrimp, aparecendo em tudo quanto é lugar, para utilizar o poder, da sua Thalia, mostrando seus espaços, e todo instante, não era assim, ah, 2x2, era teamfight, era 5x5, a todo instante, todo mundo lutando, chefe, foi tão caótico, que até eu me confundi no final, é, o Ace para Kabum, mas quem sofreu o Ace para Kabum, pois é, foi o Ace na Kabum, é que vocês ouviram errado, não tinha um D, era um N, isso, melhores momentos da tela, então para vocês agora, para conferir tudo mais uma vez, começamos já com invasão, com a primeira grande luta, que vai dar vantagem para o Flamengo, e aí já demonstrava um pouquinho, de como o Flamengo, ia jogar com a sua vantagem, que acabaram depois, dando aquele dive, bem estranho, pois é né, e como a gente falou, a Kabum faz a iniciação, o Flamengo aproveita, sai 3x1, e a gente achava, que a partir daí, jogadas iriam ser criadas, ofensivamente, a gente ia dar um mega passo, porque essa jogada, foi muito importante, a Kabum depois de ter perdido, o seu jogador, eles fazem um, inter-face check, com a habilidade da Yumi, como não pega ninguém, eles acham que está seguro, aí eles avançam e dá ruim, é, então é esse tipo de rotação da Kabum, que eu acho que a Kabum, tinha que ter abdicado a tirão, faz por fora a rotação, deixa o tirão cair, já tinha perdido o dragão, eu soube que a matira 1, na roda do meio, acho que nenhum time quer, deixar ela cair, e outra, como você falou, usou habilidade, que não tinha ninguém, eles foram que, ah, está seguro, vamos, mas é complicado, porque o Flamengo, tinha toda a vantagem de território, de ritmo, eles saíram do dragão, e já subiram, então, poderia ter alguém ali, já pulamos para o primeiro barão, que o time do Flamengo, vai fazer, e mesmo com dois a menos, a Kabum luta bem, porque o Eiter, já estava mostrando toda a força, do seu Jax, e a sequência, acaba sendo muito boa também, aqui eles acabam conseguindo o barão, você até falou, lutou bem a Kabum, mesmo sem alguns membros, mas esse barão, foi o que possibilitou, abrir essa base, e de novo, quem faz a decisão de entrada, a Kabum, quem sai melhor, o Flamengo. Eles tem que buscar essa entrada, eles tem que tentar eliminar rápido, o Shrimp e o BRTT, e aí, toda a linha de frente, o robô estava ganhando muito tempo, quando o robô participava das lutas, as lutas eram muito boas, essa, ele não participou, mesmo com o P-Coff em cima do Jinkedo, a chegada do Ranger, a chegada do Iser foi muito boa, morre muito rápido o BRTT, ele não consegue destacar o seu dano, não consegue destacar tudo o que ele precisa, morre muito rápido também, o Shrimp e sem os dois, aí o Goku não conseguia mais fazer nada, não dava mais para ele ganhar esse 1x3, e mesmo perdendo essas lutas, o Flamengo não se desesperou, e acabou assim, quando você está contra o Macalista, ou você faz o barão, você não vai para o 50x50, golpear, senão você vai perder, não tem como, ele sai do covil para lutar, o Flash do Weiser aqui atrás, ele é bom, mas ele é sozinho, e aí, quando ele é sozinho, o BRTT e o Shrimp ficam livres, caetando, bem protegidos, tudo pelo robô, fazendo uma linha de frente, não perde vida esse Shen, não, é fantástico, realmente, eles conseguiram fazer uma recuperação de luta maravilhosa, e deu no que deu, eles garantiram ali, então, esse ex, enquadra aqui o pro Shrimp, e aí, com facilidade, foi só fechar esse jogo, realmente, altos e baixos dos dois lados, concordo, muita confusão, entrega, você assumir a liderança, o time vai lá e fazer uma jogada estranha, e aí, fica esse questionamento, Doce, esse jogo era o que se esperava de Kabum em Flamengo, mesmo com tanta atividade, ou foi muito mais devido a todo o caos que aconteceu dentro do jogo, né?